a dramaturgia. No entanto, infelizmente, hoje, né, veio a confirmação da sua perda. A gente aqui no TV News já tinha, inclusive, trazido algumas informações sobre o estado de Saog do Sérgio Mombé, que ele foi internado por conta de complicações no pulmão. E agora, gente, o filho dele, que é o Fabrício, ele deu uma entrevista para a jornalista Patrícia Kogut, onde conta quais foram as últimas palavras do pai pouco antes de partir. É sobre isso que a gente vai falar, mas antes, um recado para você. Esse aqui é o TV News no ar. Se você não está inscrito aqui no canal, é muito fácil se inscrever. Olha só como é simples. Para isso, basta você clicar no botão vermelho da inscrição. Quando você se inscreve aqui no canal, você fica por dentro das últimas novidades. Minha gratidão a você que se inscreve e faz parte da nossa família. Obrigado mesmo. O Fabrício Mombé, filho do Sérgio Mombé, deu agora há pouco uma entrevista para a jornalista Patrícia Kogut. E nessa conversa, ele diz o seguinte, quais foram as últimas palavras do pai em seu leito, no leito de despedida dele, pouco antes de ser entubado na UTI de um hospital. Abre aspas, estava nessa batalha dura, lutando forte, mas foi uma coisa muito bonita. Ele estava com um sorriso de plenitude e muita tranquilidade. E o filho do Sérgio Mombé continua dando detalhes a respeito desse último momento do ator, que ficou marcado por vários personagens importantes, como Mordomo, na novela Vale Tudo, ou então, né, também, no Castelo Rá-Tim-Bum. O Fabrício, filho do Sérgio, diz o seguinte, e é com essa imagem que a gente fica. Essa imagem dele bonita, de controle, de força, sempre ali próximo às pessoas que ele amava. E tenho certeza que, de fato, quem era fã, né, quem é fã do Sérgio Mombé vai se lembrar dele dessa forma. Foram lindas essas últimas palavras, esses últimos gestos dele com o filho. Eu te encontro na próxima conexão.